Oh, Balão, Balão Que ideia é tua Oh, Balão, Balão Que ideia é tua Que me iria beber Outro rito A cigarra da rua Que me iria beber Outro rito A cigarra da rua Oh, Balão, Balão Oh, Margaridinha Oh, Balão, Balão Oh, Margaridinha Eres do teu pai, ó turrindo, mas agora és minha Eres do teu pai, ó turrindo, mas agora és minha Eres do teu pai Eres do teu pai Eres do teu pai, ó turrindo, mas agora és minha